Boa noite para vocês aí nos estúdios, boa noite para você que acompanha o programa Painel Paulista. Olha Luiz, este assunto é palpitante, abre sempre longas discussões e por isso viemos às ruas saber o que pensa o morador de Araraquara. E você, o que pensa? O travesti deve usar qual banheiro, o feminino ou o masculino? Ou você ainda sugere um terceiro banheiro? Vamos ouvir então as opiniões das ruas. Deveria ter um terceiro banheiro para essas pessoas para não ter discriminação. Todo lugar adaptar um terceiro banheiro para eles. Eu acreditaria que ficaria bem melhor. Para mim, um banheiro masculino, eu não me importaria, entendeu? Acho que cada um é cada um. Eu estou ali fazendo a minha necessidade e eles também estão. Mas um terceiro banheiro para mim aí seria bem estranho para mim. Claro, já é difícil ter higiene com dois. Imagine com o terceiro. Olha, eu tenho lido muita coisa a respeito e isso aí é um caso difícil de ser solucionado, né? Por quê? A não ser que as autoridades competentes construam um banheiro próprio para eles, né? Porque tem o gay homem e o gay mulher. Como é que faz? O senhor se incomodaria de estar no banheiro e entrar um travesti ou não? Olha, é uma pergunta difícil de ser solucionada, né? Não, porque eu não tenho nada contra eles e inclusive são as pessoas que têm me tratado melhor na minha vida. Quando eu vou consultar que é um médico, são os médicos bons, se for enfermeiro, eles atendem com mais amor, com mais atenção. A senhora não se incomoda de estar no banheiro e entrar um travesti? Não. Bom, ele é homem, né? Apesar de querer ser outro gênero, né? Mas, para mim, deveria usar o dos homens, né? Desde que se respeitem, né? Porque geralmente tem muitas brincadeiras, né? O cara olha, alguns fazem gracinha, né? Mas, para mim, seria normal usar o masculino, né? Independente, certo, do gênero que a própria pessoa escolhe, certo, para ela, eu acho que as pessoas não devem ter preconceito, certo? Que são seres humanos, né? Então, eu acho que ela deve usar tanto o banheiro do homem quanto o da mulher, certo? Que ela se sentia à vontade, certo? Se tivesse, tipo, um banheiro público, né? Se botasse ali, homem para mulher e para simpatizante, certo? Para as pessoas que são do outro lado, do outro gênero. Estas são as diferentes opiniões das ruas de Araraquara, de quem está passando pela cidade, sobre este assunto que sempre que entra em pauta, abre bastante discussão, exige reflexão. O assunto, travesti deve ou não deve usar o banheiro masculino, deve usar o banheiro feminino. Enfim, eu volto com vocês aí nos estúdios do Painel Paulista.